Linha de ônibus criada para receber até 4 cadeirantes começa a funcionar neste sábado. Pela primeira vez, atletas, esportistas amadores, funcionários e frequentadores em geral poderão ir e voltar do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, CPB, utilizando uma linha do transporte coletivo municipal projetada especialmente para as necessidades de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A SP Trans desenvolveu uma configuração inovadora de mini ônibus com acessibilidade completa e sem catraca para acomodar até 4 cadeiras de rodas. Com isso, os frequentadores do Centro de Treinamento Paralímpico, no quilômetro 11,5 da Rodovia dos Imigrantes, perto da Estação Jabaquara, poderão fazer seus deslocamentos a partir do metrô de forma mais rápida, confortável e principalmente segura, já a partir de 17 de março, quando a nova linha, batizada de 605A-10, Centro Paralímpico Metrô Jabaquara, começa a operar. A previsão é que uma média de 2.500 passageiros sejam transportados por dia útil. A nova linha, operada pela MOB Brasil, terá 3,9 quilômetros de extensão, que deverão ser percorridos em cerca de 15 minutos e partidas com intervalos de 15 minutos. Para o Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes, Sérgio Aveleda, A iniciativa mostra o empenho da atual gestão em fazer de São Paulo uma cidade realmente inclusiva. A acessibilidade total é uma prioridade dessa administração. E a nova linha, além de simbolizar um incentivo a mais para nossos atletas, vem ampliar o leque já oferecido pela Secretaria de Mobilidade e Transportes, com frota de ônibus cada vez mais acessível, ampliação do serviço atende e do táxi acessível, além de maior facilidade para a obtenção do Bilhete Único Especial. O presidente da SP Trans, José Carlos Martinelli, ressalta a importância do investimento. É uma configuração inovadora e uma experiência que nos dá satisfação, porque proporciona melhoria real na rotina de pessoas que precisam e vinham fazendo um esforço enorme para chegar ao Centro Paralímpico. Avalia. O novo mini ônibus não tem catraca e é equipado apenas com um validador de passagens. Os veículos da linha têm piso baixo e porta dianteira, com acesso por meio de rampa. Há ainda suspensão pneumática com sistema de movimentação vertical, o que permite o rebaixamento do veículo para facilitar o embarque e desembarque dos passageiros. A nova linha de ônibus é um grande avanço para as pessoas com deficiência e para o sistema de transportes da cidade como um todo. Os veículos possuem piso baixo e configuração inovadora, com espaço para até quatro cadeirantes, fundamental para atender o fluxo de para-atletas e visitantes do Centro de Treinamento Paralímpico. Avalie o titular da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Cid Torquato. Outra novidade importante é a presença de um auxiliar dentro dos veículos. Este funcionário ficará responsável por ajudar na locomoção dos cadeirantes e receber o valor da tarifa de R$ 4,00, no caso de pagamentos em dinheiro. Fabricados pela Marco Polo Volare, com carroceria modelo AXS, Os mini ônibus têm 8,9 metros de comprimento, motor traseiro, ar-condicionado, tomadas USB para carregamento de equipamentos eletrônicos e capacidade total para 36 passageiros, incluindo os quatro cadeirantes. Mais investimentos em acessibilidade. Atualmente, a frota do Sistema de Transporte Coletivo conta com 14.355 veículos, sendo que 92,5% dos ônibus já são acessíveis. Com a nova licitação do Sistema, 100% da frota terá obrigatoriamente itens de acessibilidade. A minuta do edital prevê ainda que a frota do ATENDE, serviço para pessoas com deficiência motora severa, passe das atuais 438 para 500 vans. Com 1.200.000 de viagens por ano e 1.200.000 de quilômetros rodados por mês, o ATENDE tem hoje em sua base 9.337 passageiros, sendo 5.319 pessoas com deficiência e 4.018 acompanhantes. A SP Trans trabalha em várias frentes para garantir acessibilidade. Desde a ampliação da capacidade de atendimento do ATENDE até a incorporação de novos ônibus acessíveis na frota de ônibus, tudo é feito pensando também nessa população com necessidades especiais, explica o diretor de operações da companhia, Paulo César Xingai. Na atual gestão, o atendimento a pessoas com deficiência também passou a ser feito por cerca de 100 táxis pretos, com motoristas treinados e veículos adaptados. Já a central telefônica do ATENDE foi reforçada com mais funcionários e o horário de atendimento ao público foi ampliado, passando a ser feito sempre das 5 da manhã às 11 da noite, inclusive nos fins de semana e feriados. Serviço Confira o itinerário da linha 605A barra 10 Centro Paralímpico Metrô Jabaquara A partir de 17 de março Ida Centro Paralímpico Acesso e Via Marginal A Rodovia dos Imigrantes Acesso e Rotatória Viaduto Mateus Torlone Rua Getúlio Vargas Filho Rua General Manuel Vargas Praça José Luz Rua General Manuel Vargas Praça Adácio Pires Correia Rua dos Comerciários Avenida Engenheiro Armando de Arruda Rua Nelson Fernandes E Estação do Metrô Jabaquara Volta Rua dos Comerciários Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira Rua Nelson Fernandes Rua General Manuel Vargas Praça José Luz Rua General Manuel Vargas Rua Getúlio Vargas Filho Viaduto Mateus Torlone Acesso e Via Marginal A Rodovia dos Imigrantes Acesso e Centro Paralímpico A Rodovia dos Imigrantes A Rodovia dos Imigrantes A Rodovia dos Imigrantes A Rodovia dos Imigrantes A Rodovia dos Imigrantes